Quando o sol se derramar em toda a sua essência Desafiando o poder da ciência Pra combater o mal E o mar, com suas águas bravias Levar consigo o pó dos nossos dias Vai ser um bom sinal Os palácios vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal Vai resplandecer Uma chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural Vai floreir Cada grande cidade O mar por vai cobrir Das ruínas Um novo povo vai surgir E vai cantar a final As fragas e as ervas daninhas As armas e os homens De mal vão desaparecer Nas cinzas do carnaval As fragas e as ervas daninhas As fragas e as ervas dançam As fragas e as ervas dançam As fragas e as ervas daninhas As armas e os homens De mal vão desaparecer de mal Vão desaparecer nas cinzas do carnaval As fragas e as ervas daninhas As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas do carnaval As fragas e as ervas dançam 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 As fragas e as ervas dançam